A atriz reinicia seu trajeto, carregada pelos atores. Em um cortejo de formas, artistas procurando seu espaço no mundo, estátuas de olhos vazios procurando uma alma, outras duas atrizes carregam seus jarros com água e argila, que agora já foram esparramados pelos corpos. O casal carrega novamente seu pedestal, buscando resgatar o monumento que seus corpos representam. Atores e atrizes estabelecem seu novo local de trabalho, espalham suas formas pelo espaço e reiniciam a criação de estátuas de carne, movendo-se com diversos níveis de tensão muscular, amparados no estudo das estátuas. Três figuras masculinas se aproximam e buscam compor uma estrutura com três corpos. A força e a delicadeza do corpo masculino se expressam. Atores e até a�is. Obrigado. Uma figura feminina se une ao grupo e juntos recomeçam uma caminhada. Ela busca carregar um jarro com barro que ungirá as mãos dos escultores e escultoras novamente. Ela busca carregar um jarro. Ela busca carregar um jarro. Ela busca carregar um jarro. Ela busca carregar um jarro.